O que é o curso de Yoga? Praticando os sete passos para tentarmos alcançar o oitavo passo, que é o objetivo da prática do Yoga. E o oitavo passo é chamado de Samadhi. Esse passo vai surgir quando você entender de fato que a meditação, quando você entender de fato que a prática, quando você for compreendendo que o Yoga realmente não é uma atividade física, mas um caminho espiritual. Quando a gente começa a meditar, a gente está muito ciente do que a gente acha que a gente é. Às vezes, por exemplo, o professor está te guiando em uma meditação, um exercício de Dharana, e você experimenta visualizar uma luz dourada, uma luz azul, ou até uma visualização de uma divindade. Mas a gente acha que isso é o oposto da gente. A gente visualiza uma luz dourada vindo na nossa direção. Mas conforme a meditação vai se aprofundando, conforme as técnicas vão se aprofundando, essa fronteira que existe entre a divindade e você, entre a luz e você, a luz dourada, por exemplo, é uma divindade, né? Torna praticamente inexistente. À medida que você continua na prática meditativa, você vai chegar em determinado momento que você vai perceber que você e essa energia ou essa divindade se fundem completamente. Você vai entendendo que você é essa luz, que você é essa divindade que você visualiza, né? E esse ponto que é conhecido como o momento do êxtase, que é chamado de Samadhi. Existia um sábio muito antigo, um grande mestre do século XX, chamado Sri Ramana Maharshi. Dizem que quando ele estava já no leito de morte, os seus discípulos ficaram expressando a tristeza de perder o mestre, né? Mas conta a história que ele falava com toda tranquilidade. Dizem que eu estou morrendo, mas eu não estou indo longe. Aonde que eu poderia ir? Eu estou aqui. A verdade, ele tinha entendido o eu eterno, o eu que está em todos os lugares. E eles relatam que até hoje a presença desse mestre, a presença espiritual dele, pode ser sentida no ashera, no eremitério, que os discípulos construíram para ele há muito tempo. Então, muitos praticantes de yoga nunca experimentaram esse estado de êxtase. Mas, com certeza, alguns praticantes já experimentaram no decorrer de suas vidas, no decorrer de suas práticas. Dentro do yoga, a gente pode distinguir dois tipos de êxtase, ou dois tipos de samadhi, num nível, como se fosse um nível um pouquinho mais baixo. É como se fosse um estado de êxtase associado, de alguma forma, a um conteúdo ainda mental. Uma sensação de completude, de algo que é um pouco indescritível. Quando você termina, por exemplo, uma prática de yoga, ou quando você termina uma prática de meditação, sabe que você não consegue nem descrever com palavras, mas num nível mais alto, ele realmente é um estado de consciência ampliado, não é mental. É um estado de entendimento perfeito do que a vida realmente é, da sacralidade que existe na vida, o tempo todo. Então, assim, o grande objetivo do yoga é nos conduzir a esse real despertar da consciência. Mas isso exige prática, exige disciplina, exige paciência e exige muito treino. As pessoas, na maioria das vezes, elas associam a palavra iluminação, que o samadhi seria essa iluminação com um conhecimento muito intelectual. A gente fala sobre iluminação, mas yoga, ele se refere a essa iluminação como a realização permanente, sabe? A realização da natureza, o eu final, o eu transcendental. É quando você se funde com tudo o que existe, e é esse o objetivo. E aí, se de repente você nunca experimentou esse estado de samadhi, né? No nível um pouco mais baixo, né? Que você pode experimentar em poucos instantes, né? Mas lembra que o objetivo é que a gente precisa ficar sempre nesse estado, é o que a gente busca. Mas tem umas coisinhas que a gente pode pensar. Por exemplo, você é uma pessoa compassiva, você é uma pessoa gentil. Você vê os outros não como pessoas estranhas, mas como semelhantes, atravessando seus próprios desafios da autorealização. Você consegue amar incondicionalmente. Você consegue encorajar as outras pessoas. Compreende? Mesmo que você esteja praticando todos os sete passos e não tenha chegado ainda no oitavo passo, esse passo que é o passo que a gente busca, que é o que a gente está procurando, que é o que a gente está tentando, Existem coisas e posturas que você pode e deve ir adotando. Porque uma pessoa iluminada é essa pessoa que é compassiva, que é gentil, que é amorosa, que vê as outras pessoas não como estranhos, mas na verdade como semelhantes ou como continuação delas. É uma pessoa que pode amar incondicionalmente. A pessoa que alcança o samadhi é aquela pessoa que compreende a vida e que entende que tudo é Deus, que tudo é sagrado. Eu espero que você tenha de verdade gostado desse curso e que esse curso, de alguma forma, tenha agregado algum valor para a sua prática de yoga e para a sua vida. Tenha mostrado para você que é possível praticar yoga na sociedade que a gente vive hoje. Que é possível aplicar os sete passos e buscar com toda tranquilidade, com calma, com prazer, buscar com leveza a iluminação, o oitavo passo, o samadhi. Eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de trazer esse curso gratuito e abrir essa possibilidade de você que está aí do outro lado realmente entender o yoga como um caminho espiritual. E eu espero de coração que você possa aplicar esse caminho na sua vida. Mais uma vez eu quero dizer que para quem quer se aprofundar no yoga, quer se aprofundar nessa filosofia, quer entender um pouco mais, quer aplicar essa filosofia na vida, a parte prática, ir além dos oito passos, né? Assim, lembra que nós estamos com as inscrições do curso de formação de instrutores de yoga abertos. E eu ficaria muito feliz se eu pudesse pegar na sua mão, sabe? E caminhar em direção ao autoconhecimento junto com você. Eu sugiro que você entre no site da minha escola, está na descrição aqui, mas é o casachante.com.br. E conheça todo o conteúdo do curso para você entender tudo o que você vai estudar, percebendo que é um curso de aprofundamento, de autoconhecimento e que também vai, além de melhorar a sua prática, melhorar a sua vida, vai fazer com que você tenha um certificado e seja um instrutor de yoga completo que vai poder levar essa filosofia tão linda que gera saúde para a vida de tantas pessoas de forma firme, mas também de forma leve, de forma clara, para que você encontre o Dharma, o que você nasceu para ser e para fazer. Lembra que no Tantra a gente fala que o Dharma de cada ser humano é viver a felicidade. E eu espero que a partir dessas aulas e a partir do curso de formação, você possa ser uma pessoa ainda mais feliz. Eu te convido a enxergar o sagrado em tudo, tudo, tudo o que existe. Muito obrigado pela sua presença. Nos encontramos no próximo curso, ou nos próximos vídeos, ou nas próximas aulas, ou ainda no curso de formação que se inicia daqui a alguns dias. Eu te agradeço muito a sua presença. Peço mais uma vez para clicar no joinha. Se você puder, deixe um comentário. E agora que o curso já está completo, a gente tem uma playlist completa, com um curso completinho aqui com todas as aulas. Talvez você conheça alguém que gosta de yoga, alguém que tenha interesse em conhecer o yoga, ou talvez você faça parte de algum grupo do WhatsApp, por exemplo, com pessoas ligadas ao yoga, à meditação. Pega essa playlist, encaminha essa playlist para que as pessoas possam conhecer mais o meu trabalho, mas mais do que isso, para que elas possam conhecer a filosofia e a prática do yoga. Porque esse é meu dharma, essa é a minha função, e é por isso que todos os dias, com muita felicidade, eu gravo vídeo para vocês, com todo o carinho que eu posso oferecer. Tudo que eu vou aprendendo, eu vou passando para que vocês também possam aprender, e compartilhar, e passar isso para frente. Seja uma pessoa mais amorosa, mais gentil, e que o amor realmente sempre te rodeie. Obrigado pela sua presença, por ter acompanhado o curso até aqui. Parabéns pela sua disciplina. Deus que habita em mim, salve o Deus que habita em você. Om Shanti. Namastê. A Casa Shanti está com as inscrições abertas para o curso de formação, e o nosso curso de formação é 100% online. Nesses 10 meses, nós vamos ter mais de 250 horas de conteúdo, de uma forma bem organizada, para que você tenha um melhor aprendizado. Quando a gente faz o curso de formação da Casa Shanti, a gente aprende que Yoga é uma filosofia de vida. E não importa o seu peso, a sua idade, você aprende a respeitar os seus limites, a olhar de forma diferente para o corpo. Você vai ter aulas teóricas e práticas, ao vivo e aulas gravadas. Além de você receber todo o conteúdo de apostilas para você fazer download, e poder ir estudando durante os 10 meses de formação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.